Essa solidão tá me abalando demais Eu preciso de alguém suprir a falta que tu faz Garota, eu sei, eu tô estranho ultimamente Garota, por que você não sai mais da minha mente? Vivendo mentiras com sentimentos reais Almas interessadas com promessas irreais Demonstrar a beta e aceitar certos finais Poder que eu sou teimoso, sou teimoso até demais Tô sua presença quando eu vejo butterflies Alto eixo e uma quebrada, mano, ela vem e vai Eu me sinto meio claco, eu vou desabaflar jamais Eu carrego esse peso, porque rima e mãe Cargo esse mundo todo dentro da minha bela E agora eu faço o que? Pode ir se tu quiser Sabe a minha intenção, nunca vou te machucar Você sabe muito bem, baby, eu não sei amar Me diz por que é errada o seu lado caminhar Porque tudo que eu faço é motivo de me gastar Mano, quem sou eu? Tô ficando meio pá Coisas vão resolvidas e a tendência é piorar Essa solidão tá me abalando demais Eu preciso de alguém suprir a falta que tu faz Garota, eu sei, eu tô estranho ultimamente Garota, porque você não sai mais da minha mente Vivendo mentiras com sentimentos reais Almas interessadas com promessas irreais Demonstrar a beta e aceitar certos finais Poder que eu sou teimoso, sou teimoso até demais Eu sei, 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 eu sei A CIDADE NO BRASIL